Olá! Hoje nós daremos três dicas para inserir os exercícios visuais na sua rotina. Os exercícios visuais podem se encaixar em sua rotina muito mais simples e naturalmente do que você pensa. E a melhor parte, sem ter que ir à academia, como é o caso de atividades físicas, por exemplo. Isto porque as sequências para a prática da melhora natural da visão são descomplicadas e fáceis. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar mais sobre como inserir essas atividades em sua rotina diária, de forma simples, e também vou ensinar três exercícios que podem ser realizados em qualquer lugar de maneira descomplicada. Primeiro, vamos dividir as sequências visuais ao longo de cada dia. Dessa forma, você será capaz de fazer todos os dias sem sobrecarregar o seu dia. Olha só que simples! Primeiro, faça pequenas séries ao acordar. Aproveite para realizar alguns exercícios pela manhã enquanto escova os dentes e se prepara para sair. Torne isso um hábito, um hábito matinal que fará parte do seu ritual de todos os dias. Dois, no horário do almoço, utilize a sua pausa para se alimentar e quando finalizar, realize os exercícios enquanto descansa e faz a digestão. Aproveite nesse momento para compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que poderia incluir esses exercícios em sua rotina diária e conquistar uma melhora visual. E não esquece de continuar aqui comigo para aprender os três exercícios que podem ser realizados nesses momentos, e são bem simples de realizar. Então, fica aqui comigo, tá bom? Vamos lá! Três, ao se preparar para dormir, realizar os exercícios enquanto se prepara para dormir é uma boa maneira de relaxar os olhos e ter uma melhora natural da visão. Ok? Conforme o prometido, para quem ficou aqui, vou ensinar três exercícios simples que podem ser realizados nessas pausas diárias que nós falamos agora há pouco e que se tornam parte da rotina. Então, vamos lá! É importante ressaltar que nenhum deles deve ser feito como substitutos ao tratamento indicado pelo oftalmologista, mas sim complementar. Então, vamos aprender? Esse exercício pode ser realizado logo ao se levantar e enquanto se escova os dentes, aproveitando a luz natural. Como esse exercício é simples e rápido, pode ser realizado logo após as refeições. Como esse exercício relaxa o corpo, também ele é ideal para ser realizado antes de dormir. Estes são apenas alguns exemplos práticos de como e onde realizar os exercícios visuais. Você pode realizar eles onde sentir mais vontade e se sentir à vontade. O importante é adicionar os exercícios em sua rotina de maneira totalmente natural. Fique com o vídeo da Tati agora e até breve!